Fala aí molecada, beleza? Aqui é Almada Sá, estamos de volta com esse jogo aqui que é o Kebal The Space Program Olha a visão que a gente tem daqui, olha só, caraca, que bom, tô bem distante a visão, olha a terra ali Beleza, onde a gente tinha parado, a gente tinha pousado na lua, agora vamos tentar voltar pra casa galera Olha o nosso astronauta aí, nosso guerreiro do espaço, vamos lá Já não vamos perder, nossa, deu umas bugadas aqui Agarra aí, eita, agora eu quero ver eu voltar pra essa nave Ei bichinho, vamos lá, de novo, mira ali ó, aí na escadinha Pula, o F, F, aí, ae agarrou rapá Vamos voltar pra nave Que cena maravilhosa Vamos lá, beleza, opa Entramos Agora eu quero ver Porque, olha aqui Eu acho que o combustível não tá legal Mas vamos lá Vamos logo sair daqui Deixa eu ver um negócio Vamos aqui no mapa Já Você tá com um Não, esse não, esse aqui Não, ah Oh droga Isso aqui é meio Chatinho Quero esse Tá, eu primeiro tenho que tirar esse Não Que saco isso, hein Ai meu Deus do céu Tá Calma aí, deixa eu ver um negócio então Central Space Vamos voltar lá Que eu não sei o que aconteceu Deu errado Deu errado Acontece Ah, primeira aterrissagem Num X Tá na lua aqui Aterrissado, beleza É esse mesmo que eu quero, né É essa mesmo Num X Vai renderizar aqui É meio lerdo Já vamos apertar M Então Vamos ver se eu consigo agora Eu não tô conseguindo Setar Com um target Aqui Bom, enfim Vamos tentar voar logo Depois a gente vê isso 3, 2, 1 Não Calma aí Porque senão vai ferrar tudo Porque não renderizou Vai que, né Vai que ferra tudo Aí Tá, tá Beleza agora Pra que direção a gente tem que ir? Acho que naquela, né Sei lá Eu Vamos ver se é Já ficar mais ou menos esperto aqui Com o lado, né Ali É ao contrário Ali Tá, vamos Para lá Então Vamos lá A partir daqui Vamos tentar Dar uma economizada, né Já pode Já pode tirar aqui Vamos tirar o SAS Vou ligar o SAS De novo Nessa direção Nossa Não vamos ter combustível Para voltar Impossível Tá Vamos usar bem Um pouquinho A gente não vai ter combustível Para voltar Nem o ferrâneo Calma aí Deixa eu ligar aqui Rápido Deixa eu zerar Caramba Não tô conseguindo Bom, deixa pra lá Por que que eu não tô conseguindo Acertar as coisas Bem aqui Tá, eu quero Se eu pego naquela órbita Ali Calma aí Eu passando aqui Tá, beleza Deixa eu ver se eu diminuo Caramba Vai dar Vai dar problema Esse aqui Mais fraco Hum Hum Eu não sei direito O que fazer aqui Eu nunca voltei Pra terra Será que Ó Vou citar assim Sei lá Eu Vou deixar correr aqui Já sei o que eu vou fazer Vou deixar correr o tempo aqui Tirar esse negócio Que eu não quero ele agora Desculpa Vamos lá Eu vou Correr o tempo mais rápido aqui Pra gente escapar da lua Acho que Escapamos da órbita dela Beleza Agora aqui Aqui a gente tem que Mudar esse Essa trajetória Ó A gente vai direto Pra não sei onde Assim Rápido, rápido Ah Tem que abaixar a velocidade Aqui Senão Complica, né Vamos aqui Vamos ver Se a gente consegue Devagarzinho Devagarzinho Assim Tá ótimo Passando ali do lado A gente já Consegue, né Então Chegar mais pertinho aqui Vamos usar o Desligar o SAS Vamos ver Onde está Esse ponto azul Que eu criei Aqui Deve estar Aqui pra cima Ou pra baixo Aqui Cadê Aqui 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 Ele Beleza Mais um pouquinho Mais um tequinho Ligo o SAS Aqui Vamos ver se a gente já O nosso combustível Zerado Já era Não vou conseguir Eu vou Usar tudo Aqui O que eu consigo Vamos ver se a gente consegue Pelo menos Chegar perto Da nossa Órbita Tadinho Já era Já era Já era Galera Vamos ver o que vai acontecer Com o nosso Monequinha Depois que ele escapar Ele vai fazer um Nossa senhora Vamos ver se vai acontecer Isso aqui Que está previsto Porque Já era Kerbal Você Que é o Kerbal Não consigo ler Porque o negocinho Está ali em cima Galera Ah Nossa terra Nossa terra Nossa casa Vamos Ah Eu não posso Porque está ativo Aqui Combustível Né Adeus 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 Vamos olhar Aqui de cima Não é que vai acontecer Isso mesmo Vou passar Bastante tempo Aqui Vamos ver o que acontece Ó Tô 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 Do lado Tinha alguma coisa Aqui Não sei o que é Orbitator Ué Ele saiu Da Órbita Da terra Foi isso Que estranho Não sei o que o orbitator Tá fazendo Aqui Orbitando Nossa Muito estranho Mesmo Ah tá Não Esquece A terra Tá junto Aqui Eu que tô vendo Muito longe Então ele Olha A gente vai Tem uma hora Que vai passar Perto da terra Aqui Talvez um dia Eu consiga Resgatar ele Galera Porque Uma hora Vai coincidir Eu tá perto Aqui E quem sabe Eu não passo Bem pertinho Da órbita Né Vamos ver Onde é que Eu passo Se é bem em cima Da Da linha Aqui Da órbita Tá meio bugado Isso aí Tá meio errado Isso aí Calma aí Então É porque Tá muito acelerado Eu passo sim Bem pertinho Galera Eu vou Dar um corte Aqui Eu vou ver O que que acontece Se eu consigo Passar perto Quem sabe A gente consegue Voltar Sem querer Né Beleza Eu já volto Aqui Galera Eu voltei Aqui Porque É Realmente Não vai dar Muito certo Ela não Passa tão perto Tá A gente vê Passando aqui Quer ver Ó A gente vê Aqui Mas Essa linha Aqui Tá bem Distante Da terra Né Ali É Olhando Muito Distante E Eu não vou Chegar Passar Pertinho Não É E eu acho Que eu não vou Ser pego Pela órbita Dela Então O nosso Personagem Aqui Que eu não consigo Meu nome Desculpa Que fica O negócio Dos frames Aqui na frente Ele tá Ferrado Eu não tenho Mais Nenhum tipo De recurso De proporção Aqui Eu usei Eu usei Ali atrás É No último esforço De tentar Chegar na órbita Né Do Do negócio Não consegui Não deu certo Tá Então Vou Deixar ligado As luzes Aqui E gastando Energia Vou Gastar Os últimos Light on Light off Como é que eu fiz Liguei ou apaguei Esse moleque Acho que agora Ali Então Eu não vou ter Mais Como Recuperar Isso aqui Tá É Como fazer Ele pousar De volta Eu gastei Esses Propulsores Aqui No último Esforço De tentar Eu acho Que eu fiz Cagada Na verdade Eu devo ter Aumentado Demais A velocidade Na hora Da saída E isso Causou Essa aceleração Que não Era necessária Eu vou deixar Aqui Ele mirado Para o sol Ele mirado Ali para o sol Vai ficar Tá bom Vão assim Então Agora Eu vou perguntar Para vocês Galera O que é Que eu faço Vocês Acham Que eu Devo Abandoná-lo Aqui Ou tentar Fazer Uma missão De resgate Eu não sei Talvez eu vou ser Bem sucedido Nisso Mas eu posso Tentar Não sei Daí eu posso Ir com uma nave Não tripulada Tentar fazer um resgate Desse nosso Personagem Ou deixar ele Vagando Pelo resto Da eternidade Vocês Que vão Decidir Coloquem Nos comentários O que vocês Preferem Que eu tente Resgatar ele Ou abandone ele E continue Com as nossas Missões De exploração E a próxima Seria o que Vamos ver Aqui O que a gente Pode olhar Não dá Vamos chegar Mais perto Aqui Então nosso Orbitator Aqui Eu vou Mostrar uma coisa A gente chegou Na lua Nessa lua Nessa primeira Só que eu acho Que tem uma segunda Lua Então a gente Pode também Tentar chegar nela Ou como eu disse Tentar resgatar O nosso Amiguinho ali Então escrevam aí Nos comentários Esse vídeo Vai ficar por aqui Foi um Feio total Opa Desculpa Pela Pelo soluçado Que a gente Perdeu O nosso Astro Nauta Coitadinha dele Vamos ver a visão Que ele tem aqui Agora eu não lembro Ah é Tava com medo De sair E perder o bonequinho No espaço Aí tava ferrado Ah ele não tem visão Nenhuma Coitado Ele vai ficar aqui Pelo resto da eternidade Que eu não sei Se eles Eles não tem Negócio de morrer De fome Nem nada assim Nem de sede Vai ficar aqui Dentro dessa Cápsula aqui Então É isso aí galera Se vocês gostaram Dê um gostei Se vocês gostaram Bastante Favoritem né Eu sempre digo isso Porque ajuda muito E vocês já sabem Como é que funciona Temos a nossa página No Facebook E no Twitter Pra vocês Curtirem E seguirem A gente aí Pra tá recebendo Esses vídeos Aqui Quase que De De imediato Né Porque o Youtube Demora um pouco Quando não buga Não Eu ia soltar Mas eu vou deixar Do jeito que tá Porque é uma coisa Maior E é mais fácil Da gente ver Então deixa Desse jeito Desse jeitinho Que tá Tá ótimo Assim Tá Se vocês É Ah E digam aí Nos comentários Na verdade É isso que eu ia falar Digam aí Nos comentários O que eu devo fazer Na opinião de vocês É como Uma votação Aí Falem Deixo ou não Ele Se eu deixar Ele aqui No espaço Eu continuo Fazendo outras Explorações Se vocês querem Uma missão De resgate Eu faço Aqui uma missão De resgate Tentar Então Lembrando que você Pode assistir Esse vídeo Também Pelo nosso site Que é o Team Partners E por ele Você pode Acumular pontos E com esses pontos Quem tiver A maior pontuação Vai ganhar um jogo Aí no final do mês Beleza galera Então Um abraço Tudo de bom E é isso aí Galera Eu acho que eu acabei De fazer uma Meleca Danada Deixa eu mostrar Para vocês Ele não está mais aqui Ele não está mais Orbitando Tá O nosso personagem Lá E eu já vou explicar O que aconteceu Caraca Eu fiz cacalhada Me desculpem aí Ai Caramba Viu Enfim Olha Eu em vez De na hora De ter saído Aqui Né Ter vindo aqui Primeiro Eu cliquei Aqui no Endfly Ah Eu pensei Que era tipo Um exit Eu cliquei Sem querer Tá galera Ali ó Porque O que que acontece Se eu encerrar O voo Ele some E já era Aquela Aquela parte lá Foi para o Beleleu Olha Ela era para estar aqui Como uma cabine E ela não está E ela não está A gente não tem nada E ferrou tudo Só tem a bandeirinha Não tem nada Galera Que saco Olha só Essas daqui Essas daqui são as partes Que soltaram Não é Não é ele Em si Quer ver Eu vou colocar aqui Calma aí Vamos ver De repente eu estou falando Cacaiada Mas eu acho que é isso Eu cliquei no Andy Fly Ali E eu acho que essa missão É isso aí ó Isso aqui é um pedaço Que eu soltei Há muito tempo atrás Lembra? É Putz galera Essa missão Então Já ficou decidido A missão de resgate Já era Não vai dar para fazer Ia ser bem legal Tentar fazer isso Ó Eu vou fazer com essa parte O que eu fiz Olha lá tá Eu coloquei Andy Fly Tá Se eu tenho certeza Eu fiz isso Quando eu olhei isso Eu falei Meu Deus Eu acho que eu fiz Cacaiada E realmente Eu fiz Cacaiada É A gente perdeu O nosso O nosso astronauta Na verdade Eu não sei bem Se a gente perdeu Tá Porque quando a gente Faz isso Vou limpar o espaço Aqui Quando a gente faz isso E o personagem Ele Ele não morreu Às vezes ele volta Na próxima exploração Então Se ele voltar Vai ficar aí Na nossa imaginação Como se a gente Tivesse tido sucesso Em resgatar ele De alguma forma Tá E se E se ele não aparecer No próximo Cabine No próximo Voo É porque Ele morreu A gente Deixou ele aí Pelo espaço Galera Deu uma limpada Aqui no espaço Tá Então vai ficar aí Me desculpem Por esse erro Não vou fazer de novo Numa próxima Já aprendi aí Mas o resgate Vai ficar só Na nossa imaginação E vamos continuar Aqui explorando Nossa próxima meta É chegar em Minus É isso? Minus Então Um abraço Tudo de bom E é isso aí Tchau 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 Tchau